Seja bem-vindo a Carlos G, nome é do meu canal, estou mais uma vez aqui para vos trazer uma aula de história, dizer que a aula de hoje é de ser super, mas super interessante, vamos falar do reino de Ghana, bem, o reino de Ghana é super interessante, primeiro é interessante pelo fato de estar localizado em África, quando nós falamos de África, estamos a falar primeiro de um continente muito grande, e grande em todos os aspectos, estamos a falar na questão de diversidade cultural, diversidade linguística, uma densidade populacional, em que as pessoas estão divididas em clãs, em tribos, é um grandioso continente, é lá onde esse continente, e também pelo fato de este reino ter perdurado na Idade Média, quando nós falamos de reinos da Idade Média aqui em África, voltamos, nos voltamos em parte ao reino de Ghana, portanto, é um reino super interessante, bem, desde aí eu reconvido a participar deste vídeo até ao fim, que não vai se arrepender, já deixa aí seu like, deixa aí a sua subscrição, deixa aí o seu comentário, bem, quando falamos de serino, atualmente estamos a dizer que este terino ocupava, não é, o que é atualmente Mali e Mauritânia, não é, portanto, era um território, era um reino, neste caso, majestoso, e também era um reino que está localizado na África Ocidental, é abaixo do deserto Sahara, onde é conhecido como Sahel, não é, Sahel é a parte inferior de Sahara, que vai ligar a África, que ligava a África do Oeste a Este, na parte inferior do deserto Sahara, uma zona de planícies, uma zona de densas florestas, é naquela região que este reino vai florescer, e é interessante perceber que este reino vai depois resultar em aparecimento de demais reino, estamos a falar aqui do reino de Ghana, depois vai nascer o reino de Mali, depois o próprio reino de Songhai, e é interessante também perceber que não é um reino litoral, é um reino que está um pouco dentro, naturalmente que era passado por alguns rios, o caso do Rio Níger, Senegal, não é, este reino vai naturalmente desenvolver com dinâmicas internas daquele território, e é interessante a gente perceber que apesar de estar distante do mar, não é, este reino surge, e surge isolado da parte norte, e separado também pelo próprio deserto de Sahara, não é, e portanto a parte norte existiam naturalmente outros reinos, até de origem islâmica, com influências até de alguns reinos e impérios, estou a falar por exemplo do Império Romano, não é, portanto esses reinos tinham relações, até no próprio Mediterrâneo, tinham relações com os persas, tinham relações com os árabes, tinham relações com os egípcios, com os fenícios, e por aí em diante, mas o reino, o reino de Gana estava separado dessas relações, naturalmente que essas relações só vão acontecer a partir do século VII, com a introdução de camelo nesta área, e portanto os camelos possibilitavam a passagem, a travessia do deserto para a parte norte, e é a partir deste momento que Gana começa a entrar no circuito internacional, do próprio comércio, e é preciso que a gente perceba, gente, a questão até da gênese deste terreno, este terreno na verdade nasce basicamente até do próprio comércio, das próprias rotas comerciais que atravessavam o deserto, no contexto do comércio transareano, não é, e portanto os árabes traziam sal, traziam outros produtos, como tecidos, não é, e outros produtos, e levavam a partir daqui o ouro, portanto é a partir disto que os próprios nativos, os que vão criar o estado, o reino de Congo, de Gana, neste caso, os mangas, que são os primeiros, não é, que vão criar o estado de Congo, eles na verdade, este terreno vai nascer deste comércio, não é, vai nascer, vão se tornar raiz por causa desse comércio, diferente, por exemplo, do que acontece um pouco a sul de África, estou a falar da África Austral, que os estados lá na INSE a partir mesmo da própria agricultura, estamos a falar de estados de natureza banto, estados que foram criados pelos bantos, como deve saber o banto, o povo banto era exatamente agrícola, agrária, portanto, os estados que eles vão criar na INSE, justamente por causa da diferenciação social, por conta do excedente agrícola ou agrário, e isso eu falo até nos outros vídeos, aqui na parte de Gana, os estados vão nascer justamente até por causa dessas rotas comerciais, o que vai acontecer é que quando os árabes passassem por ali, e essas rotas comerciais vão fazer com que algumas cidades ou aglomerados populacionais fossem acontecer e esse aglomerado fosse gerar o aparecimento de novas cidades, e que mais tarde, essas cidades vão transformar no estado. Agora a questão que fica é, quem vai formar realmente o reino de Gana? Bem, os que vão fundar esse reino de Gana, são na verdade os mangas, naturalmente que eles não eram muito fortes, mas eles vão criar um reino, não é? E esse reino eles vão chamar de o Agado, o Agado era o primeiro, era o nome que se chamava aquela zona, mas no século VII, esse reino há de ser invadido pelos soniques, são esses soniques que vão dar a dinâmica desse reino, não é? Vão fortalecer economicamente, militariamente, este reino, o reino de Gana, e nessa altura eles vão chamar o reino de Gana, este tal reino de Gana, que significa arma do guerreiro, do rei guerreiro, neste caso, para mostrar que o rei era forte, o rei era guerreiro, e a partir daí o nome fica Gana, naturalmente que a partir desse momento Gana vai conhecer um ápice, tanto economicamente, tanto militariamente, o comércio começa mesmo a ganhar forma, a partir até desse século, e a partir desse século, que vai se introduzir até o uso de camelos, e é a partir desse período que Gana começa a entrar num circuito internacional comercial, até a nível, até do próprio comércio no Mediterrâneo, e com outros estados. Naturalmente que algumas pessoas vão chamar, vão conhecer Gana como país de ouro, não é? Por causa até do próprio ouro que era explorado nas minas de burro, de bambu, de açulo, até do próprio reino, não é? Agora a questão que fica é, como é que estava a estrutura social no reino de Gana? Naturalmente que na estrutura social nós vamos encontrar ali a própria nobreza, de onde até saía o próprio rei, depois da nobreza, vamos encontrar os homens livres, não é? Depois dos homens livres, vamos encontrar os servos, depois dos servos, vamos encontrar naturalmente os escravos. Os homens livres podiam participar até da administração na nobreza, os homens, os servos já eram aqueles indivíduos que faziam alguns trabalhos terceiriários, por exemplo, alguns eram pedreiros, alguns estavam ligados a tesselagem, a artesanato e outras atividades e afins, mas existiam naturalmente aqueles que eram escravos, não é? Agora, relativamente à vida econômica nesta zona, para além do comércio de ouro pelo sal, não é? Vão receber vinho, vão receber cavalo, vão receber tecidos, vão receber outros produtos que vinham com os comerciantes árabes, em troca, né? Em troca, neste caso, de quê? Do próprio cavalo, do próprio ouro. Dizer que este reino vai perdurar a partir da sua existência, no século III até o século XIII. O seu ápice vai acontecer no século VII, com a tomada do reino. Como é que era a sua capital? Aqui é interessante a gente perceber que já tinha duas capitais. Tinha uma capital que se chamava Kumbi Saleh, que essa capital, ela era mais dedicada para os comerciantes africanos, árabes, quase todos os comerciantes. Era uma cidade e que por englobar vários comerciantes, criava-se lá algumas mesquitas, porque alguns eram muçulmanos, os comerciantes neste caso, portanto, era preciso que albergasse esses muçulmanos, criava-se as mesquitas e eram cidades muito luxuosas, ricas, com várias acomodidades. Mas também havia uma outra capital que era uma capital real, que era a Gaba ou Al-Gana, que era exclusivamente para o rei, o Gana, o rei guerreiro, a majestade, não é? E ficava lá naturalmente com alguns membros da nobreza, ficava lá com alguns de seus pedidos fiéis. Naturalmente que, enquanto se praticasse o Islão nas cidades, nas cidades comerciais, na sua cidade ele praticava, não é? O politeísmo ou as suas próprias culturas tradicionais. O rei não era obrigado a ser muçulmano, não é? E não era muçulmano. Em parte, é isto, na verdade, que vai levar a que o reino seja invadido e entre em declínio. E desde já, o que é que, porquê que o reino de Gana? Bem, relativamente à queda deste império, o que vai acontecer é que, a partir do século XI, este reino foi alvo de invasões dos Almoravidas, que eram da dinastia muçulmana e berberes. Eram muçulmanos, neste caso, e berberes, portanto, eles é que vão invadir o reino de Gana, invadem a primeira cidade comercial, vão saquear a cidade comercial, invadem também a cidade real e, portanto, obrigam que a população seja ou converta-se ao Islã. Portanto, foi um verdadeiro jihad, protagia-se neste caso. E, portanto, o reino de Gana, naturalmente, que converte-se, não é? Para um novo estilo de vida, os líderes são, 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 assim, depostos e aí vai nascer, neste caso, um outro reino, do qual terei o prazer de falar no próximo vídeo, que é o reino de Mali. Por que que o reino de Gana entrou em declínio?